Elon Musk vai comprar o Roblox? Bug nas cabeças dinâmicas? E é anunciado os três próximos grandes shows do Roblox, entre outras notícias. Então, desde já, peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Algum tempo atrás, surgiu um boato de que a Disney poderia comprar o Roblox. A gente, inclusive, trouxe notícia aqui na época. E agora, surgiu um boato de que o Elon Musk, sim, o dono da Tesla, pode comprar o Roblox. Elon Musk está comprando o Roblox? Dizem que com dinheiro suficiente você pode ter qualquer coisa. Mas a verdade nisso, aparentemente não para Elon Musk, que causou sensação recentemente, quando parecia que estava em séria negociação para comprar o Twitter. Agora ele está nas manchetes mais uma vez, com um boato de que está comprando a popular plataforma de jogos Roblox. Algum tempo atrás, o nome do Elon Musk ficou muito em alta, porque houve negociações para ele comprar o Twitter. Ele especulou que ia comprar, depois disse que não ia comprar, depois disse que ia comprar, e ficou nesse joga e joga e não joga. E no fim, ele acabou não comprando o Twitter, o que fez com que só as ações do Twitter caíssem, causassem grande prejuízo para a empresa, e acabou não levando em nada essa compra. Agora surgiu o boato de que ele estaria comprando o Roblox. Com o crescimento do Roblox, como uma das maiores plataformas do metaverso, surgiu o boato de que o Elon Musk poderia estar comprando o Roblox. Mas será que isso é verdade? Você provavelmente está se perguntando como essa formação foi iniciada. Ou melhor ainda, por que no mundo um empresário rico gostaria de adquirir um jogo online? Para nenhuma surpresa, é tudo graças ao Twitter. Tudo isso começou como uma brincadeira de pessoas pedindo para o Elon Musk comprar o Roblox ou melhorar a plataforma. Depois que houve toda a especulação do Elon Musk tentar comprar o Twitter, começou a surgir essa piada. Qualquer coisa que as pessoas não gostavam, elas tweetavam pedindo para o Elon Musk comprar. Ah, eu não estou gostando da Netflix. Vai lá, Elon Musk, compra a Netflix. Ah, eu não estou gostando da Lego. Vai lá, Elon Musk, compra a Lego. Então houve essa brincadeira também das pessoas começarem a pedir para o Elon Musk comprar o Roblox. Provavelmente por causa das mudanças que o Roblox tem sofrido. Muita gente que é o jogador mais antigo do Roblox está hateando um pouco isso. Então começou a surgir de pessoas pedirem para o Elon Musk comprar o Roblox. Por fim, não há evidências concretas de que o bilionário esteja comprando o Roblox. Mostrando que o boato é apenas um caso de pessoas se divertindo na internet. O próprio homem não fez nenhum tweet sugerindo isso ou nenhuma oferta para comprá-lo. Então pode ficar tranquilo, pessoal. O Elon Musk não vai comprar o Roblox. Essa semana aconteceu no Roblox uma das coisas mais esperadas no ano, que era o lançamento das cabeças dinâmicas. Seriam as cabeças que deriam mais realismo no Roblox porque teriam expressões faciais. A gente, inclusive, fez um vídeo anunciando o lançamento delas. E depois que a gente lançou o vídeo, veio muita gente perguntar Mas com o meu tiro, o pessoal não estava conseguindo mais desequipar as cabeças dinâmicas. Mas bem, aparentemente isso era um bug do Roblox. Por alguns momentos, ao colocar uma cabeça dinâmica, você não poderia mais removê-la. Isso já foi resolvido e você pode desequipar. Então era só um bug. Se você equipasse a cabeça dinâmica, não tinha como você clicar para desequipar ela. Mas o Roblox já corrigiu isso. Mas caso você ainda esteja tendo esse bug, eu vou mostrar para vocês como desequipar. Então se você for no Roblox e equipar a cabeça dinâmica, ela vai substituir, inclusive, o rosto que você estava usando. Se você quiser desequipar, é só clicar nela de novo. Mas caso isso não funcione para você, é bem simples. Vai em personagens, ou criação, ou comprados. Tanto faz. No caso aqui, eu vou em criações e equipa qualquer outro avatar seu. Se você equipar algum avatar que está sem a cabeça dinâmica, automaticamente ele vai desequipar. E aí você vai lá e pode reequipar os seus outros itens. E tem novo pacote de animações chegando no Roblox e aparentemente ele vai ser grátis. Uma nova animação aparentemente grátis está vindo para o Roblox. Ela se chama Stylized Female. E aqui estão algumas etapas da animação dela. Aqui no caso você pode ver o avatar inativo, ele andando e ele correndo. Assim que ele for lançado, principalmente se for grátis, a gente avisa vocês. Shows no Roblox já se tornaram recorrente. Tem muita gente que gosta, vai lá para curtir o show. Tem gente que não gosta e nem assiste. E tem gente que entra só para pegar os itens grátis. E foi anunciado os três próximos grandes shows do Roblox. A Walmart sediará a Electric Fest no Walmart Land. Que terá shows ao vivo dos artistas. Yugi Blut, Madison Bird e Kane Brown. O evento acontecerá às 8 horas da noite do Brasil, nos dias 7, 8 e 9 de outubro. Ainda não foi anunciado se terá itens grátis, mas bem provável que tenha. Assim que a gente tiver mais informações, a gente traz para vocês. E o Roblox vai ficar cada vez mais realista. O Roblox está trabalhando em um novo controlador de física que está em beta no Roblox Studio. Com isso, os movimentos dos personagens serão um pouco mais realistas. Aqui está outra função que eu acredito que muitos irão gostar. Então eu sei que tem gente que gosta do Roblox mais antigo, mais quadradão, mais travado. Mas não tem muito o que fazer, pessoal. O Roblox tende a se tornar cada vez mais realista. E há um tempo atrás a gente anunciou que o Banco do Brasil estava para lançar o primeiro mapa de um banco brasileiro no Roblox. E finalmente ele foi lançado. O BraBlox, jogo do Banco do Brasil, foi encontrado e está aberto. Ele será divulgado pela empresa na BGS, Brasil Game Show, que começa no dia 6 de outubro. Parece que o jogo não é uma parceria com o Roblox e não terá itens grátis. O jogo ainda não foi lançado oficialmente, mas o que chamou atenção para mim nessa notícia foi justamente o nome do jogo. BraBlox. E a gente lembra que há algum tempo atrás o Roblox mudou as diretrizes da marca e não poderiam mais ser lançados jogos com o nome Blox ou Roblox. Jogos mais antigos que já existissem com esse nome poderiam usar, mas jogos novos não poderiam usar. E eu falei, ué, por que o Banco do Brasil está usando Blox no nome? Inclusive eu até comentei nessa notícia questionando isso. E eu fui dar uma investigada. Como vocês podem ver pelo vídeo que a gente lançou na época, essa proibição foi em junho de 2022. Só que apesar do mapa do Banco do Brasil estar sendo liberado agora, ele foi criado no Roblox no dia 20 de abril de 2022. Então foi antes da proibição do nome. Por isso que ele consegue usar o nome Blox. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Essa semana foi mais fraca de notícias, mas a gente está tentando manter vocês atualizados de tudo o que está acontecendo no Roblox. Caso tenha gostado, deixa um like para ajudar a gente. E se não for inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.